Você acha que você tá cheio de Deus? Você quer ver a minha queda? Você quer ver a queda de alguém? Te faz feliz? A hora que der um mole, eu vou ser o primeiro a falar Você acha que você tá cheio de quem? Cheio de Deus, não é Falando normal, tá me olhando normal, tá rindo normal Mas tá cheio de quem? Acabou, glória a Deus, agora, né? Pelo seu coração, você tá cheio de quem aqui hoje? Oh, glória Olha pra mim, olha pra cá Se tu não der glória, solta o microfone agora Aquele beijo levou Jesus pra onde? Repita comigo, pro Calvário Deus mandou Jesus vir a essa terra pra ir pra onde? Beijo levou Jesus pra onde? E Deus mandou Jesus a essa terra pra morrer aonde? Não pegou? Deus tá mandando eu te dizer Quando eles pensam que tão te fazendo mal Tá te levando pra onde eu quero Oh, ho, 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 ho